Galera, a nova atualização do Free Fire chegou, e uma das novidades é o novo personagem Night, que traz uma habilidade nova bem interessante. Fica comigo nesse vídeo, que você vai entender. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações, se você quiser conferir, vai na playlist Guia de Personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, vamos falar um pouco aqui desse personagem novo que chegou no jogo chamado Night, ele chega com uma habilidade chamada Gel de Aço, e essa será uma habilidade passiva com dois efeitos diferentes, porém ambos relacionados com as paredes de gel. O primeiro efeito funciona da seguinte forma, sempre que você colocar uma parede de gel, ela vai recuperar um pouco de durabilidade a cada segundo. A restauração tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que será de 20% no level 1, podendo chegar em até 30% no level máximo. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse efeito, mas daqui a pouco eu explico, tá? E quanto ao segundo efeito, ele vai causar um dano extra nas paredes de gel sempre que você atirar utilizando um rifle de assalto, no caso aí M4A1, Skara com a 47, etc. Esse efeito também tem uma variação de acordo com o level, que é de 20% de dano no level 1, podendo chegar em até 25% no level máximo. Quanto a esse efeito, eu creio que ficou claro, né, que você vai causar um dano maior ao atirar em uma parede de gel utilizando alguma arma que seja da categoria de fuzis de assalto. Agora, quanto ao primeiro efeito, eu fiquei com algumas dúvidas, né, que eu imagino que só vai ter como entender melhor quando for possível jogar com o personagem e fazer alguns testes com ele. Que é o seguinte, no level máximo diz que a cada segundo, 30% de durabilidade do gel é restaurado. Esses 30%, eu imagino que seja calculado em cima da durabilidade do gel. Por exemplo, vamos supor que o gel tenha um HP de 100. 30% de 100 é 30, sendo assim, o gel recuperaria 30 pontos a cada segundo. É só um exemplo, tá? O gel tem bem mais que isso. E outra dúvida que fica é se isso também faria aumentar o tempo de duração do gel. É mais uma coisa que só testando mesmo pra saber, né? Mas no geral, eu vejo essa habilidade como uma boa opção pra quem joga de suporte, já que o esperado é que você tenha um gel mais resistente, né? E também você vai poder causar mais dano no gel do seu adversário, né? Se vai funcionar dessa forma realmente, só testando mesmo. Igual o Pet Robô, né? Eu esperava que o Pet Robô ajudaria muito mais e acabou sendo bem decepcionante, né? Eu já fiz alguns testes com ele aqui no canal. Se você quiser conferir, eu vou deixar no card aqui, tá? E uma habilidade que a princípio pode funcionar bem com o Nair é a habilidade do Skyler, que também tem efeito quando você usa o gel. E o próprio Pet Robô, né? Que eu citei aí. Talvez, combinando a habilidade dos dois, o gel possa ficar mais resistente. O Dom Pisante também pode ser interessante, né? Por gerar a granada de gel. Então, a princípio, são algumas ideias que poderão funcionar com o Nair, tá? Mas e você? O que você achou desse personagem? Você acha que essa habilidade pode ser útil pro jogo? Ou vai ser só mais uma que ninguém vai utilizar? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Bom, mas é isso. Essa foi uma análise mais resumida desse personagem em Nair. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas sobre esse personagem. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, no site do canal ainda não, eu vou deixando esse card aqui em cima de uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar. Tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa. Clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até que eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou!